Touro, horóscopo do dia para o signo de touro. Taurino, no amor, cada dia é um novo passo na relação. Vocês estão em um caminho ótimo, mas ainda devem estar atentos aos detalhes que fazem toda a diferença no namoro ou no casamento. Dinheiro, seja segura de si, não demonstre medo. Você é forte e pode ir mais longe sem temer as pessoas que te cercam e te põem para baixo. Sorte! Sua saúde está regular e você tem cumprido todas as indicações de saúde do seu médico. Mas fique atenta ao seu peso porque começa a ser um problema. Não exagere, não exagere. Já zerou ótimo. No feriadão, está pegando pesado no feriadão? Pega leve, hein? Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Você gostou da previsão? Então curta, compartilha, se inscreva no canal.